Pela primeira vez na história do 5 para a meia-noite, porque temos este Fá Ilustre, nós temos um separador para a rubrica do Eu Nunca. Mas álcoolá com ele. Preparem-se, porque é o separador mais surreal da história da televisão portuguesa. Vamos jogar medo ao Eu Nunca. Vejam lá. Gostaram? É lindo. É lindo. Eita bem. Nada crítico. Não é nada lindo. É muito lindo. Meus queridos, se nunca jogaram é agora. E nem estás preparada. Estou. Eu nunca, eu nunca, isto é tão bom, eu nunca me enrolei com uma pessoa que não conhecia de lado nenhum. Eu acho que não. Assim de lado nenhum. Mas, Joana, nem sequer sabes o nome. Nada, nada. Nada. Assim de lado nenhum e toma lá disto. De lado nenhum, tipo... De lado nenhum. Conhecemos uma real da Joana Vasconcelos. Sim, não conhecia de lado nenhum. E fui só ali. Foi só ali, já vi. E correu bem. A coisa que continuou a correr ou foi só ali? Acho que são as melhores, já. São as melhores, exatamente. Eu nunca fui para a rua sem roupa interior. Ai. É unânime. Quando era puto, estava suja, segue. Segue. Estão todos a usar roupa interior neste momento? Ou alguém aqui não gostava de usar roupa interior? Confere. Estamos todos? Há uma certa tensão? Não, não, não. Trouxe todos os bonecos. Luís está muito calado. Não, eu tenho roupa interior. Estão todos a usar roupa interior. Temos todos a mostrar roupa interior. Obrigada. Não, não, não. Eu nunca fui trabalhar alcoolizado. Para aí. Não, calma. Alcoolizado é tipo o quê? É no seu pico? Não, não é no seu pico. É só assim, alegrinhos. Como assim? Nunca foste. Careta. Estou mais para que vocês respondessem para responder? Eu nunca. Tu nunca? Não, eu não bebo alcool. É raro. De todo? De todo. Quando bebo... Olha, mas sabes que era sequinha no teu trabalho. Sim, sim, sim. Já estou a sentir. Estou a sentir. Vocês já também? Então tu já... Está bem, mas para ser modelo é... Ah, porque ser maniquí é complicado. Imagina tu as copas na passarela. Não deve ser ruim. Não, mas só em fotografias, quando é fotos, é que posso abusar um bocadinho mais. Mas sempre controlado. Se fizeram uma campanha para uma vida alcoólica... Imagina, se for dormir só duas horas, ainda estás alcoolizado quando acordas, certo? Ah, certo. Ah, então eu já. Era aí que ia ficar lá bocadinho. Eu não vou sair do Lugos e não vou trabalhar, não é? Não, não, claro que não. Já mais. Tu já foste trabalhar alcoolizada? Já. Não contava. Estás alcoolizada agora? Não. Não? Fico muito claro. Eu nunca... Beijei na boca duas pessoas diferentes na mesma noite. Opa, por amor de Deus. Dois eu já acho? Vamos só... Vai. Tenha coragem. Tenha coragem. Mas foi na amizade. Sim, claro. Na amizade. Foi por pena. Foi na amizade? Quem não? Principalmente, eu sou casada há 18 anos. Ah, que lindo. Claro. Um grande beijinho para a mulher de casa. Foi antes, então. É, e foi antes, claro. As amejeiras do mar, quando as amejeiras do mar era... Não é que não sei, mas era... Era o oásis. Exatamente. Viveste anos de grande loucura, Paulo Batista. Nas amejeiras, sim. Claro que sim. Nas amejeiras, sim. Quando começaram a aparecer as holandesas e aquelas coisas assim. Quem não? E tu, Cláudia Pascoal, como é que isso foi? A minha mãe está a ver, eu não quero falar sobre isto. Então, espere aí. Vamos dizer assim. Ó, Cláudia, vamos-te mandar alguém para o palco. Obrigada. Para fazermos a mais um. Cláudia Pascoal, eu quero dizer o olho. Para daqui a pouco. Vamos fazer um último e um nunca. Eu nunca, só por causa deste papo, eu nunca dei o nome Parolo às minhas partes mais íntimas. Ah pá, por amor de Deus, eu não acredito nisso. Eu já. O que é que é o nome Parolo? E eu chamo-lhe Meninha. Olha. Está? Porque é pequenina. Porque é fofinha. E eu, é o Zé. É o Zé. Boa. Muito bem. A cara de baba disto, é o Zé, naturalmente. Eu não. Tu não tens nenhum nome para... Mas é o Luizinho? Ou o Luizão, como queiras. Mas depois ainda confundem com o jogador da bola, não é? Claro, Luizão é altíssimo. Era muito estranho que tu tirares da roupa interior para ser o Luizão, não era? Vamos parar Luiz. É com afro. Era estranhíssimo. Este programa, ainda bem que temos bolinha hoje. O Luizinho é o Luizinho. O Luizinho é o Luizinho. É o Luizinho é o Luizinho. Até a próxima. Eu vou pegar também. E aí Eu vou pegar também. Eu vou pegar também. Eu vou pegar toda a minha mãe.